I'm begging you, begging you, uh, tô viciado, isso aí TikTok é muito bom, cara, não baixa essa coisa. Uia, que coisa linda! Conquer International Corporation tá com vaga aberta e na minha área ainda, vai dar boa. Vou me candidatar agora mesmo, Serginho. Opa, peraí, o que é isso? Send your resume, resume. É francês o bagulho? All in English. Ih, não é francês, é in English, please. Ok, mas resume, o que eu vou resumir da minha vida? Tá brincando comigo? Não, não tô brincando, falando sério. Eu não sei como resumir, eu acho que é tudo em inglês, vou resumir. Vamos lá então, peraí. Resumir, ai. Já pensou se você encontra o trabalho dos seus sonhos? Você tem todas as skills necessárias pra conseguir a vaga. Mas perde por causa de um currículo cheio de gafos? Well, don't worry. Porque hoje eu vou te contar três coisas que você não deve fazer quando estiver montando seu currículo em inglês. Mas antes, deixa eu te dar outra dica maravilhosa. Aqui na descrição tem um link pra você conhecer o Conquer English, o curso de inglês da Conquer. Quando terminar de assistir esse vídeo, corre lá conferir. Agora sim, tá preparado pra fugir das gafos na hora que estiver montando seu currículo em inglês? So, let's check it out. Boa, então aqui no início do currículo eu vou colocar o meu resumir. Tá me ouvindo? Eu sou um francinho, eu sou um poliglotê. Acho que eles querem me conhecer melhor, né? Cara, isso é muito bom, porque já mostra uma empresa humanizada. Vou dar meu resumir. Vamos lá, let's start. When I was a child, I liked to play soccer. Soccer. Antes de mais nada, toma cuidado com os falsos cognatos. Resume não é resumo, é currículo. Mas a dica mesmo é essa. Não coloque mais informação do que o necessário. Resumo da sua história de vida? No way. Seja sucinto e objetivo. Os recrutadores americanos gostam de ir direto ao ponto. Além disso, quanto menos rodeios você der, mais difícil vai ser pra você deslizar no inglês, né? Tá, maravilha. Que foi? Agora eles querem saber minhas habilidades, my skills. Vocês sabem que eu sou bravo, né? Sou sinistro, manjo muito de inglês, então... Mentira! Advanced English, não. Native English. Eu sou nativo, é bem melhor que Advanced. Native Speaker. Os caras vão ficar de cara comigo. E Excel também eu vou meter aqui. Avançado. Advanced Excel. Eu fiz um cursinho uma vez no colégio lá perto da minha casa. Dois dias. Precisa ver as planilhas que eu faço colorida. Essa dica é meio óbvia. E não vale só pro currículo. Vale pra vida inteira. Don't lie. Não minta. Exagerar em uma habilidade que você nem tem. Ou até tem. Mas, né? Não é bem aquelas coisas. É mais ou menos. Sério, não tem como dar certo. Se você for pra entrevista, o recrutador com certeza vai descobrir as suas mentiras. Show. Acho que é isso. Meu resumé ficou sensacional. Que coisa linda. Agora é só enviar. Send. Agora é rezar. E por fim, não esqueça de revisar o que você escreveu. Mesmo que você arrasa no inglês, seja assertivo e sincero. Não vai adiantar nada se você escrever tudo errado e o recrutador não entender a mensagem. Me diz aí. Quem nunca foi sabotado pelo corretor automático? Ou pelo nervosismo mesmo? Especialmente escrevendo inglês. Melhor não arriscar, né? Leia e releia antes de enviar. Aproveita e pede pra um amigo ler também. Just double check, ok? Ah, agora sim você tá preparado pra fazer um currículo de sucesso. Então corre lá no site daquela multinacional que você sempre sonhou em trabalhar e veja se tem alguma vaga de trabalho. E just do it. Just do it! All the vocabulary you saw in this video and the link for Conquer English are in the description below. E se você conseguiu entender o que eu acabei de falar, imagina então depois de conhecer o Conquer English. Se é inglês vai ó, decolar. I'll see you next video. Go forth and conquer.